Lucas Divulgações, o Moral de Quixeré Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Olha o coração aí, é venho da Alcântara, família Alcântara Olha o balão, sai E se seu namorado te abandonou, tô pedindo a comida e vem pra sofrer É tocar maquiagem e passar o batom, não vai chorar porque não merece você Prepara o melhor look da balada, convida as amiguinhas separadas Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Vai na galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Chama E se seu namorado te abandonou, tô pedindo a comida e vem pra sofrer É tocar maquiagem e passar o batom, não vai chorar porque não merece você Prepara o melhor look da balada, convida as amiguinhas separadas E faz a rodinha, faz a rodinha, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer O meu parceiro é Daniel da Alcântara, empresário aí da família Alcântara, tá com a gente no forró Lucas Divulgações, o Moral de Quixeré Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró E todo mundo tá seu barro chão no nó E vem pra cá, vai ficar aí parado Vou dançar meio que ver se meu chão tem seu entrado Fizer com o tio, esse pacadão Não ficou na demora, ele não vai sair Mas não é no sumi que dá guitarra É claro, solta a voz E se quiser que te venha dançar aqui Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Isso é agito musical de 1100, esse é claro hein Chão, vai venha dançar Quando eu toco esse meu forró E todo mundo tá seu barro chão no nó E vem pra cá, vai ficar aí parado Vou dançar meio que ver se meu chão tem seu entrado E já curtiu esse pacadão No picô da demora, ele não vai sair Mas não é no sumi que dá guitarra É claro, solta a voz E se quiser que te venha dançar aqui Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Olha o meu forró Cabeça ventos René Cedê, escravão Ô forrózão Olha o piseiro, olha o piseiro aí Porró pra ser bom e tem que ser no interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O pare não ligado e nós voltando pra parar E porró pra ser bom e tem que ser no interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O pare não ligado e nós voltando pra parar Heroeiro, Heroeiro Pouco Gostado Fizeiro Heroeiro, Heroeiro Pouco Gostado Fizeiro Hueira, Larantão, respeito de Manteiro Heroeiro, Heroeiro Pouco Gostado Fizeiro Hueira, Larantão, respeito de Manteiro Ô, pisada de Fó Paredão Real, Morazé, Maria Meu Tá bem de OMA, bora, Bardônio Olha o briseiro Forró pra ser bom e bem que ser no interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O paredão tá trono e nós lutamos pra morar E forró pra ser bom e bem que ser no interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O paredão tá trono e nós lutamos pra morar Ero, 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 povo, coxa do piseiro Poeira levantando, respeito de madeira Ero, 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 povo, coxa do piseiro Poeira levantando, respeito de madeira Vai balançar e não vai assim, ó Isso é artigo musical, hein O nome dele é de mil, só não cê é claro Chama, chama Lucas Divulgações, os fundos paredores O paredão tocando, as mina tudo me olhando O paredão do bico que está O celular não sai da mão, nem o copo na boca E o raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O paredão importa, a gente chama na conhoca Porque o rabo a mão e toque, que vinha quem ganhou Só vinha minha escrita, sai logo, desce pensar Só pra quem do meu cavalo e vem lá de madeira Como tá logo vai, como tá logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Só vinha minha escrita, sai logo, desce pensar Só vinha minha escrita, sai da mão, nem o copo na boca O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar Essa é a pisada do agita, ô rosa, meu nome de cabeça é vento Para o NGMA, agora mais doido, segura no forro Para o NGMA, agora mais doido, segura no forro Para o NGMA, agora mais doido, segura no forro Para o NGMA, agora mais doido, segura no forro Para o NGMA, agora mais doido, segura no forro Lucas Divulgações, aqui a sua marca vem demais Para o NGMA, agora mais doido, segura no forro Tu-tu, 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 tu-tu-tu-tu-tu Eu vou seguir em contato do seu rumo Vou pegar o celular e sabe a localização Não aguanta nem a gente mata no colchão Amor, turma, não para não Entendimento vale mais que um milhão Ai, tu, 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 tu Eu vou seguir, eu passo o seu rumbo Ô, pô, rosão, de serra de turma, se calma Fala, sai Menina, 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 men Tum-tum, 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 eu vou seguir com o passo do seu bumbum Eu pego os réus lá e saquei logo na direção, falando que a gente mata no colchão Não para não, entendimento vale mais de um milhão, vai Tum-tum, 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 eu vou seguir com o passo do seu bumbum Tum-tum, 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 eu vou seguir com o passo do seu bumbum Olha o balão Zundi, Pardin e do Farrão, bumbum, barrigal do gelo Bumbum, barrigal do gelo, barrigal do gelo, barrigal do gelo, barrigal da minha vara, Maradonho, segura no Farrão Ela chegou em mim e me falou assim Onde eu tô desejando Eu pedi o tempo, ela me respondeu Quero dançar pra roda eu já Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pedi o tempo, ela me respondeu Quero dançar pra roda eu já Hoje eu mando meu desejo E também mando o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Forra da seponta e sem raiz A melhor coisa no meu garanto Ela dançar pra roda eu já E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Forra da seponta e sem raiz A melhor coisa no meu garanto É dançar pra roda eu já Esse é meu agito, música Olha o balanço diferente do forró A parede em mim a segura Ela grudou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pedi o tempo, ela me respondeu Quero dançar pra roda eu já Ela grudou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pedi o tempo, ela me respondeu Quero dançar pra roda eu já Hoje eu mando o desejo E também mando o desejo dela Toda assim ela grudou em mim Forra da seponta e sem raiz A melhor coisa no meu garanto Ela dançar pra roda eu já E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Forra da seponta e sem raiz A melhor coisa no meu garanto Agora meu parceiro é venho da Alcântara Empresar o forte da família Alcântara Pra dar pra gente no forró Sou rico, venou vim Rico, venou vim Forte é vaquejada, segura seu noitinho Olha, sou rico, venou vim Sou rico, venou vim Forte é vaquejada, segura seu noitinho Olha, sou rico, venou vim Forte é vaquejada, segura seu noitinho De raquejada, de loucá, vou no chão Pega o louro dentro do caminhão Meu cavalo, cachimilha, vale mais de um milhão Minha batisteira é a filha do patrão Meu forte é vaquejada, de loucá, vou no chão Pega o louro dentro do caminhão Meu cavalo, cachimilha, vale mais de um milhão Minha batisteira é a filha do patrão O rico, venou vim Rico, venou vim Forte é vaquejada, segura seu noitinho Olha, sou rico, venou vim Forte é vaquejada, segura seu noitinho Você não pode perder trinta, sábado trinta de novembro No Itauru tem balézinho, forrozeiro, abriçó Forró de gente grande, organização, então A cabeça é vento, segura seu noitinho Meu forte é vaquejada, de loucá, vou no chão Pega o louro dentro do caminhão Meu cavalo, cachimilha, vale mais de um milhão Minha batisteira é a filha do patrão Meu forte é vaquejada, de loucá, vou no chão Pega o louro dentro do caminhão Meu cavalo, cachimilha, vale mais de um milhão Meu forte é vaquejada, de loucá, vou no chão Meu rico bem novinho, rico bem novinho Meu forte é vaquejada, segura seu noitinho Olha, sou rico, venou vim Meu rico bem novinho Meu forte é vaquejada, segura seu noitinho Meu forte é vaquejada, segura seu noitinho Ô, pesada de porradinho Esse é a ajuda musical, hein? Grava aí, minha excelência Rola o balão, seu diferente Suamusica.com É meu parceiro, outras divulgações E olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu Puxa na papela e olha ela Escontendo sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão E olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu Dança na papela e olha ela Escontendo sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Olha o balançado, balançado Para meu parceiro, outras divulgações O moral de Vichera Quando eu faço divulgações E olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu Dança na papela e olha ela Escontendo sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão E olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu Dança na papela e olha ela Escontendo sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Olha o piseiro do Agita Segura no forró Sua musa.com Meu piseiro Paranelão, meu parceiro Raíbo do Mesquita No Rio de Janeiro Dá pra gente Um forró Se luta assim, ó E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o inferno É de gente bonita Que tem o seu valor Vem, nós tem besteira A gente chama na pressão E porra de verdade Aumentação do paredão E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o inferno É de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A chama na pressão E porra de verdade Aumentação do paredão Pra galera do interior É foda Respeita meu povo Vem, vem, tá roça Galera do interior É foda Agora tô na onda Pra curtir não tem Toda galera do interior É foda Respeita meu povo Vem, 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 tá roça Galera do interior É foda Agora tô na onda Pra curtir não tem Toda galera do interior É foda Meu parceiro Elianzinho Lopes Espaço Clube E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o inferno É de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A chama na pressão E porra de verdade Aumentação do paredão E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o inferno É de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A chama na pressão E porra de verdade Aumentação do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Ele veio pra roça A galera do interior É foda Agora tô na onda Bora beber Toda galera do interior É foda Respeita meu povo Ele veio pra roça A galera do interior É foda Agora tô na onda A coxina tem hora Chico Zé Meus E Nova Rússia Tá com a gente no forró A rede N.A Segura a cabeça É ventoso CD mania Qualidade musical Olha o balão Olha o balão Sérgio Parei com o réu Segura Zé Maria De milionário De milionário no corpo De favelado Tô gostado Na sentida e da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico Satana e amanhã Não vem Tô na vontade Tô na vontade Tô na vontade Vou chamar pra fazer Daquele jeito Tô na vontade 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 De jeito Tô na vontade De jeito que eu gosto Pego de lado E pimei Esse rabo Gostoso Caralho Bota Bota Sábado Sábado Dia 30 de novembro Sabadão Na noite Tauru Tem Forró De gente Grande Marquinhos Real Adressão Organização Aitama 30 de novembro Olha o balão 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 Floraça é joelhos Arruquinha E miau Fala que deixe de montido Que pare de balão Fica capa no toque Dizendo que é forró Fica a noite inteira Gritando anotação Sou na nossa torrondeira Pirateiro do forró Fica no lindo Que pare de balão Fica capa no toque Dizendo que é forró Fica a noite inteira Gritando anotação O nome é porrozeiro O nome é porrozeiro O nome é porrozeiro Fica no toque Escuta o toque Se não é porroseira, pirateiro do forró Você se diminui, me pare de vovô Fica cada um, não toque dizendo que é forró Fica a noite inteira, que canta no canção Se não é porroseira, pirateiro do forró Olha o balanço, olha o balanço Esse é a dito musical, é de um som dos teclados E Regina do Mendes Olha o balanço, assim Lá vai descer, Deus Pare de vovô Fica cada um, não toque dizendo que é forró Fica a noite inteira, que canta no canção Se não é porroseira, pirateiro do forró Deixa de lutar, me pare de vovô Fica cada um, não toque dizendo que é forró Fica a noite inteira, que canta no canção Se não é porroseira, pirateiro do forró Escuta porroseiro, que eu vou te falar Não é porroseira, que você vai estourar Pare com esse samba e bota o pole pra tocar Não saca, 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 toda vez o povo vai lançar Deixa de vovô Fica cada um, não toque, que você vai estourar Pare com esse samba e bota o pole pra tocar Não saca, saca, toda vez o povo vai lançar Vou te dar, me pare de vovô Fica cada um, não toque dizendo que é forró Fica a noite inteira, que canta no canção Se não é porroseira, pirateiro do forró Vou te dar, me pare de vovô Fica cada um, não toque dizendo que é forró Fica cada um, não toque dizendo que é forró Se não é ferrozeiro, é pirateiro do ferró Chama, chama, chama e vem dançar E quando eu ficar rico eu vou botar o guitarra E quando eu ficar rico eu vou botar o guitarra E quando eu ficar rico eu vou botar o guitarra E quando fica rica eu vou botar o saponeiro E quando fica rica eu vou botar o saponeiro E quando fica rica eu vou botar o saponeiro E quando fica rica eu vou botar o saponeiro E quando fica rica eu vou botar o saponeiro E quando fica aí que eu vou voltar, é pra ficar Tem golego, tem golego, fica pra ficar Tem golego, tem golego, tem golego, tem pra ficar Tem golego, tem golego, tem golego, tem golego Chama a guitarrinha, vai O nome dele é de mil, são dos teclados Vai no balanço Bora meu padrão, vai é o homem do clube do forró em São José Essa é pra você, meu rei Chama, chama E essa é nossa em busca do agir do mozinho, não essa é nossa Bora vir do rato E o seu Zé é meu vizinho, ora em pé no meu portão O seu Zé tinha uma rua, era dia de mazão Mas um dia eu acordei, e vi o seu Zé chorando Muito triste, saluzando, fui ver o que aconteceu E o velho me respondeu, arrolado o véio morreu Arrolado o véio morreu E o velho me encontrou triste, porque isso aconteceu Arrolado o véio morreu Arrolado o véio morreu E o velho me encontrou triste, porque isso aconteceu Tem jeito não, arrolado o véio morreu E o velho me encontrou E o seu Zé é meu vizinho, olha em pé no meu portão O seu Zé tinha uma rua, era dia de mazão Mas um dia eu acordei, e vi o seu Zé chorando Muito triste, saluzando, foi ver o que aconteceu E o velho me respondeu, e arrolado o véio morreu Arrolado o véio morreu E o velho me encontrou E o velho me encontrou Porque isso aconteceu Mas arrolado o véio morreu Arrolado o véio morreu E o velho me encontrou Porque isso aconteceu É veninho da Alcântara Família Alcântara tá com a gente Galera do Itaú Olha o friseira, olha o friseira Isso é agito musical E o tardezinho eu tava lá em casa Mas não abstei uma raposa danada Eu dei um salve, mas eu vi que não foi nada E fui até pegar a espincada E de repente a raposa encoitou Eu dei um tirinho, a pingada e dorou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque a bichinha doidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque a bichinha doidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque a bichinha doidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque a bichinha doidou Já é do marco, só falei Sucesso da raposa, menina Vai, vai De tarde, sim, eu tava lá em casa Quando abstei uma raposa danada Eu dei um salve, mas eu vi que não foi nada E fui até pegar a espincada E de repente a raposa encoitou Eu dei um tirinho, a pingada e dorou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque a bichinha doidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, mata essa raposa Agora meu parceiro, a menina Alcântara tá com a gente Vai Pedro Barros, Dona Rocha Lugas de Mogações Vou de mulher maravilhosa, e ela é vida demais Eu vejo que uma princesa, ou a beleza sagiçãs É a rainha do vaqueiro, e enquanto você não tem Eu vou fazer com a tarefa, chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada, ou que ela tá também E foi o top de Deus que deu, e quando ela vai ser meu bem Ela mudou meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, e eu sou o vaqueiro e eu também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, boazão de rato e jarumim Horas e dora de fome, se agita, hein Já vai enriquecer, Deus